Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Poco F3 que tem o Snapdragon 870, tem uma tela AMOLED de 120 Hz e muito mais que vamos ver agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E é claro que eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram pra você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Então, vamos começar abrindo a caixinha dele aqui. E aqui já temos uma caixinha e vamos ver o que vem dentro dela. Tem aqui a chave ejetora pra você abrir a gaveta de chip. E tem também aqui esse outro saquinho que vem um conector pro seu fone de ouvido. Então, você conecta lá no seu smartphone e aqui você conecta o fone de ouvido. Porque no smartphone não tem entrada pra fone de ouvido. Então, eles colocam esse conector aqui. E tem também aqui dentro adesivos, né? Que eles colocam aí pra você, bem legalzinho. E tem também aqui manuais, normal, né? Que vem no smartphone. E uma capinha. Então, vem uma capinha junto com ele. Vem uma capinha transparente pra você proteger aí o seu smartphone. E aqui dentro tem uma texturinha que dá pra sentir. Agora, temos aqui o smartphone, que vamos ver daqui a pouquinho. E tem aqui embaixo um carregador. Então, vem esse carregador aqui de 33 watts. Então, é um carregador bom aí pra você poder carregar aí o seu smartphone. E tem também aqui o cabo USB-C, normal, pra carregamento aí também. E não vem mais nada dentro da caixinha dele. Somente isso. E como já estamos acostumados, não vem fone de ouvido junto com ele. Agora, eu vou pegar o smartphone aqui pra gente poder ver. Peguei o smartphone aqui e já dá pra ver aqui algumas especificações dele. Tem aqui falando do seu Snapdragon 870 com a conectividade 5G. E também tá falando aí da sua tela, que é uma tela AMOLED de 6.67 polegadas. E tem 120 Hz de atualização. E também tem dual speakers. E tá falando também da sua câmera de 48 megapixels, que é a câmera principal. Agora, eu vou tirar o plastiquinho aqui pra gente poder ver ele. Prontinho. Já tenho aqui o smartphone com essa traseira aqui branca. Bem bonita, bem bonita mesmo. E essa traseira dele aqui é em vidro. Então, é de vidro mesmo. E é uma traseira fosca, tá? Não é brilhante. É fosca mesmo. Mas é muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui temos as suas três câmeras. Três câmeras aí. Bem diferente. Bem diferente mesmo. E tem também um microfone aqui do ladinho. E aqui tem o flash aí das suas câmeras. Tem uma câmera principal de 48 megapixels. Uma câmera ultrawide de 8 megapixels. E uma câmera macro de 5 megapixels. E aqui embaixo temos aqui escrito pouco, né? Com os seus 5G e algumas especificações aqui. Aqui desse lado tem o botão power, que é também o sensor de impressão digital. E tem também aqui o botão de volume mais e menos. E aqui, ó. Tem esse diferencial aqui que tem uma curvinha, ó. E depois vai reto. Bem legalzinho aqui, ó. Esse detalhe. E aqui em cima tem um alto-falante e também microfone. E também tem sensor infravermelho. Então tem como você controlar aí a sua cerveza, o ar-condicionado, etc. com ele. E aqui no outro lado não tem nada. E aqui embaixo tem um outro alto-falante, um microfone, a entrada pra carregamento. E tem também aqui a gaveta de chip. E ele suporta somente dois chips. Não tem como você colocar cartão de memória nele. Só dois chips mesmo. E, como eu disse, ele tem aí som estéreo. Então sai o som aqui nessa ponta e em cima também. Então você vai conseguir ouvir suas músicas, ver seus vídeos, filmes, etc. Com uma qualidade de som muito boa. Agora eu vou ligar ele aqui pra gente poder ver a tela dele. Eu já liguei ele aqui, mas primeiramente eu vou mostrar pra vocês ele com capinha. Porque muita gente pede pra ver. Então eu já coloquei a capinha nele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. E ela protege direitinho aqui, ó, as câmeras dele. Direitinho mesmo. Fica bem encaixada aí. Então, ó, fica muito bem encaixada. Pra você poder proteger aí o seu smartphone contra riscos, etc. Muito bom mesmo. E agora já temos aqui a tela dele. Vou entrar aqui nas configurações pra mostrar pra vocês melhor. Tem aqui as suas bordas que são bem pequenas, bem pequenas mesmo, ó. E até aqui embaixo é bem pequena. Então gostei bastante aí das bordas dele desse jeitinho. E aqui já dá pra ver a câmera frontal dele de 20 megapixels. E essa câmera é bem pequenininha, ó. Tem um furinho bem pequenininho aí na sua tela que não vai te atrapalhar em nada. Então gostei bastante desse furinho aí. E tem um brilho bem alto, ó. Eu aumentei o brilho aí pra mostrar pra vocês até a história aí na câmera. E é bem alto mesmo. Então você não vai ter dificuldades, ó, pra utilizar ele aí no sol. Você vai conseguir utilizar facilmente aí com esse brilho bem alto dessa tela. E também essa tela dele aqui tem película. Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas tem uma película aí pra proteger a tela dele. E essa película é de plástico, não é de vidro. Mas mesmo assim é muito bom que venha a película pra proteger aí a sua tela contra riscos. Muito bom mesmo. Então além de vir com capinha, vem com película também. Muito bom aí essa opção. E como eu já tinha dito, essa tela dele aqui é uma tela de 6.67 polegadas AMOLED. E tem a proteção Gorilla Glass 5. E também tem aí a sua taxa de atualização de 120 Hz. Que deixa a sua tela com maior fluidez aí pra você utilizar no seu dia a dia, pra jogar jogos, etc. Como a gente já tá acostumado nas telas AMOLED, tem umas ótimas cores. Tem ótima qualidade aí essa tela dele. Tem um ótimo contraste também. E o preto dessa tela também é muito bom. Muito bom mesmo. E fica muito bonito. Então não tem do que reclamar aí nessa tela dele. Você vai gostar bastante de jogar jogos nela. Assistir vídeos, filmes. Fazer o que você quiser aí com essa tela dele. E agora entrando aqui nas configurações em sobre o telefone. Já vemos aqui que está na versão da MIUI 12. Então já tá na versão da MIUI 12. E a versão do Android 11 aqui. Ele tem 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. Então é bastante armazenamento aí pra você. E bastante RAM também. Mas tem a versão de 256 GB de armazenamento. Caso você precise aí de mais armazenamento aí pro seu smartphone. Ele também tem uma bateria de 4520 mAh. E eu acho que poderia ter uma bateria um pouco maior aí. Por causa do seu processador. E dessa tela aqui de 120 Hz. O seu processador aí é o Snapdragon 870 como eu disse. E é um processador bastante forte. Bastante forte mesmo. Então eu acho que deveria ter colocado uma bateria um pouco maior aí. Mas tudo bem. E ele tem várias funcionalidades aqui bem legais ó. Que eu vou fazer um vídeo mostrando as melhores dicas e truques pra ele. Pra mostrar as melhores funcionalidades que ele tem. Pra ensinar você a mexer nele com mais facilidade. Então fiquem ligados no canal. Porque vai sair esse vídeo. E vai sair muitos outros vídeos também com esse smartphone. Uma dica bem legal aqui. Você vem aqui em tela. E pra ir pra taxa de atualização de 120 Hz. Você tem que trocar aqui ó. Aqui já tá. Mas ele vem com 60 Hz. Então pra você trocar é só vir aqui em 120 Hz. Então pra você não ficar pensando aí que já tá com essa taxa de atualização. Não tá gente. É só você vir e trocar aqui mesmo. E com esse processador aí. Snapdragon 870. E essa tela aí de 120 Hz. Você vai conseguir aí rodar qualquer coisa que você quiser. Qualquer jogo você vai conseguir jogar na qualidade média a alta. A maioria dos jogos aí você vai conseguir rodar sim na qualidade alta. Com ótima fluidez. Então é um bom conjunto aí. Essa tela dele com o seu processador. Você vai conseguir utilizar ele também no seu dia a dia. Sem travamentos nenhum. E sem engasgos. Bem rapidinho aí. Com ótima fluidez mesmo. Então não tem do que reclamar aí desse processador dele. Que é o mesmo processador do Moto G100. Agora entrando aqui na câmera dele. Vou mostrar um pouco ela pra vocês. Aqui tem o modo de foto que é com a câmera principal. Tem aqui também a câmera ultra wide. E aqui tem 2x de zoom. Aqui vamos pro modo retrato aí. Que é pra dar o desfoque no fundo da foto. E aqui em cima tem como vir aqui pra câmera macro. Pra tirar fotos de pertinho. Então você tem que vir aqui em cima mesmo. Mas tem várias funcionalidades bem legais ó. Aqui na câmera dele. Que se vocês quiserem. Eu também posso fazer um vídeo mostrando todas essas funcionalidades pra vocês. Agora eu vou mostrar algumas fotos que eu tirei com ele. Pra mostrar como essas fotos se saíram. Primeiramente tem essa foto aqui com a câmera principal. E eu gostei bastante sim dessa foto aqui. Achei que a qualidade tá boa. A nitidez também tá boa. Só que quando dá o zoom aqui. Perde um pouco a qualidade. Mas mesmo assim achei que a qualidade dessa foto tá muito boa. E aqui como eu estou olhando. Tá bem saturada essa foto. Por causa da sua tela AMOLED aí. Então vai ficar bem saturada mesmo. E tá muito mais bonita do que na realidade. Mas eu também olhei no computador. E essa foto aqui tá com as cores normais. Tá com a cor real. Não tá com bastante saturação não. Então tá ok. Aqui também tem a foto com a câmera ultralide. Que eu também gostei bastante. A foto não ficou escura. E ficou também com uma qualidade boa. Só que é claro que a qualidade se perde mais aqui na câmera ultralide. Do que na câmera principal. Mas mesmo assim eu achei que se saiu muito bem. E lembrando que essas câmeras não são câmeras de topo de linha. O processador dele é de topo de linha. A tela dele é. Mas as câmeras não. As câmeras dele são normais mesmo. Aqui também tem uma foto com o modo retrato aí. E eu gostei desse modo retrato. Achei que desfocou o fundo bem bonitinho aqui. Focou onde eu queria. Gostei bastante sim desse modo retrato dele. E temos aqui também a foto com a câmera macro. Que eu também gostei bastante. Não demorou pra focar onde eu queria. Como estamos acostumados em alguns smartphones. Demorar pra focar aí a câmera macro. Nas coisas. Mas não demorou pra focar. E achei que ficou com uma qualidade boa sim. Tem como você tirar fotos de plantas, de insetos. Do que você quiser. Com essa câmera macro dele. Com uma qualidade muito boa. E agora temos aqui a foto com a câmera frontal. Que eu tirei com luz aqui. Da softbox que eu estou usando. Com uma luz só. E ficou com uma qualidade muito boa. Eu dei o zoom aqui. E ficou com uma nitidez ótima. Essa foto aqui da câmera frontal dele. Gostei bastante da qualidade dessa foto. Mas aqui eu tirei a foto sem a softbox. Só com a luz aqui do quarto mesmo. A luz normal. E já granulou bastante a foto. Não ficou com uma qualidade tão boa sim. Então se você tirar a foto com a câmera frontal dele. De dia. Na luz do sol. Com bastante luz etc. Fica com uma qualidade boa sim. Mas se você tirar com menos luz. Vai granular sim a sua foto. E também tem aqui a foto com o modo retrato. Que também desfocou certinho o fundo. Se perdeu um pouquinho no meu cabelo. Mas normal. Então eu gostei também desse modo retrato aqui da câmera frontal. Achei que se saiu muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Como se sai aqui a impressão digital dele. Porque eu não esqueci de mostrar não. Vou colocar o meu dedo aqui ó. E desbloqueia bem rápido. É só encostar o dedo aqui. Que desbloqueia super rápido. Super rápido mesmo. E não tem falha nenhuma. Então você sai muito bem o sensor de impressão digital dele. E agora eu estou preferindo o sensor de impressão digital aqui na lateral do que na tela ou atrás. Porque é bem mais fácil. Você só pega o smartphone e coloca o dedo aqui. E prontinho. Desbloqueia super rápido. Então esse foi o unboxing e primeiras impressões do Poco F3. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Aqui embaixo. Para quando sair de novo. E como eu disse. Vai sair muitos outros vídeos com esse smartphone. Então fiquem ligados no canal. E se você quiser comprar esse smartphone. Não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram. Que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.